Eu tô em casa, mas se eu disser pra tu conta se faz nem fio, é só vídeo mesmo que eu faço, eu faço uns videozinhos, sabe? Aí eu fico em casa, aí eu fico que eu faço, eu fiz um, indo pro centro, fica legal com essa porra aí, eu boto aquela música daquele cara lá do, bota aquele cara do parambular, aquele do parambular, o, alemão do forró, sabe? Bota alemão do forró, eu não sei de passarizinho, acho que ele é um, um papo. Papacapim, olha o papacapim aí, papacapim cara, fica quieta aí o papacapim, tá quieta. Olha o papacapim bonito aí. Olha o papacapim bonito. Olha o papacapim bonito aí. Olha o papacapim bonito aí. Tá quieta. Tá quieta, ih! É o papacapim meu amigo. Olha o papacapimzinho aí disparado aí, ó. Viu? papacapinha 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 com alegria com alegria